Bom dia pessoal, aqui é do canal Mirando E6, o doutor Mirandowski, hum, ele gosta do mecânico. Hoje eu vim aqui, ó, com a Fênix, olha aí a Fênix, hum, no mecânico eu trocar o filtro de óleo e aproveitar e trocar o óleo, tem que trocar os dois juntos, porque eu não tenho, é meio chatinho de tirar ali, então cada vez que eu troco o filtro, uma troca assim, uma não, eu tenho que vir aqui para eles tirarem, porque eu não quero ficar entrando embaixo. Amanhã eu vou para Miami, vou carregar amanhã domingo, hoje é dia 16, domingo dia 17, estou indo para Miami, dia 18 eu carrego em Miami. Estou indo sozinho viajar, eu e Deus e a Fênix e o Prateado, carregar uma mudança sentido, sentido Boston. E eu estou aqui na Best Auto Repare, se você precisar, se você precisar de mecânica boa aqui em Charlotte, North Carolina, vem aqui nos nossos amigos aqui, ó, eles revisam o meu caminhão, eles trabalham bem pra caramba. Eles cuidam aí pra mim da águia, da Fênix e do Prateado. E agora, eu também levantei o drone, né, pra vocês dar uma olhada na mecânica, o pátio grande, lotado sempre, por que que tá sempre lotado? Porque tem carro pra fazer motor, trocar caixa e os caras trabalham bem, então a turma espera, porque os caras trabalham muito bem no que faz, eles sabem o que fazem, né? E vou estar ali na frente, lá dentro, né, entrevistando meus amigos ali, falando um pouco aqui da Alta Mecânica Best Auto Repare 2. Olha aí a Alta Mecânica, aqui do seu Carlos, e tem os dois meninos deles trabalhando com ele aí no escritório, e tem os mecânicos, tem o Natalino, tem todos os outros meninos que eu não lembro o nome agora. Se você precisar de uma mecânica boa, mecânica honesta, cara, é 10, preço bacanizado, barato, não é, é o preço, né, mas eu digo assim, não é careiro, como a gente vai nas mecânicas americanas, assim, que eles metem a faca na gente, e tem a dificuldade da língua e quer trocar tudo. Aqui não, eles acham o defeito e arrumam direito. É aqui na Auto Best Auto Repare 2, do meu amigo Carlos. Eu vou estar entrevistando aí os mecânicos, eu vou ver se eu consigo entrevistar o pessoal aí dentro, para estar dando uma explicação como é aí o trabalho. Olha aqui, estou dentro da oficina do seu Carlos, olha a oficina do seu Carlos, olha, as peças ali, olha, limpador de para-brisa, correia, as coisas, olha a oficina do homem, olha as carreadas aqui dentro, além do pátio que eu te mostrei, é um pátio grande, ele vende rodas aqui também, rodas de alumínio, olha, quem tiver interessado aí, olha. E agora eu vou tentar entrevistar os mecânicos, olha lá, o Nathanino está lá dentro daquele carro lá, olha, já está pronto, eu acho que vai estacionar ele lá fora. Aí, o filho do seu, que não quis fazer entrevista, está ali dentro, no escritório. Um cliente VIP, né, eu entro aqui dentro, não é todo cliente que pode entrar aqui dentro, não. Mas olha aqui, ó, dia de sábado, sábado, torado, acho que é uma hora da tarde, quase uma hora da tarde, os meninos estão trabalhando aí, ó, está firme aí, ó. Olha o meu amigo mecânico aqui, ó, esse aqui é mecânico e latoeiro, ó. Como é seu nome, né? Eduardo. Eduardo, está há muito tempo aqui, Eduardo? Já temos três anos. Como, três anos? Três anos. E está gostando dos Estados Unidos ou não? Já está. Hã? É um lugar para trabalhar, para poder progredar, um país para ir. É. Que se lhe progreda cada vez mais? É. Aí, pouco a pouco, com a graça de Deus, aí vamos. E você vai, que país que você é? Eu sou americano. Ó, um americano, cerquido dos Estados Unidos, e está trabalhando agora aqui, a horita, agora aqui nos Estados Unidos, numa oficina de um brasileiro, e se comunica bem, ele é mecânico dos bancos, latoeiro, ele faz lataria de pintura. Então, aqui, se você precisar também de latoeiro, venha na Auto Best Reparo 2. E, é, fala com o seu cara, ele já vai falar com o Eduardo, já vou mandar, já vai fazer um trabalho muito bom, não é? Claro, claro que sim, aí estamos na hora de fazer um trabalho muito bom. E ele entende português, é eu que falo um pouco, falo espanhol, que eu falo com ele espanhol, mas... É que nós entendemos como seja. Como seja, né? E ele está trabalhando numa oficina brasileira, mecânica brasileira, todo mundo fala inglês, e ele também fala inglês. E aqui dá para juntar um dinheiro ou não? Aí vamos, aí buscándole. Muita grana, buscándole. Tem que buscar, tem que ter ganas para trabalhar e sair adelante. A seguir adelante? Tem que buscarmos a oportunidade sempre. Ah. Porque senão, tem que buscar uma. E de que cidade é esse? Eu sou de Chiapas, do sul de México. Chiapas, do sul de México? Uh! Está solo aqui ou está com a família? Está com a família. Com a família. Oh! Está todo mundo gostando de aqui ou não? Sim, todos estão bem. Todos estão bem? Todos se adaptaram e tudo. É. Manda um abraço para o pessoal lá em México. Para a sua família. Para toda a rata mexicana, saludo e viva México, porque ayer estivemos na Independência de México. É. Estivemos celebrando outro ano mais de Independência. Aí viva México. Viva México. Viva México. Tente de Charno. Agora eu vou mostrar aqui a oficina para vocês, aqui ó. Olha aqui, ó. Outro. Esse é brasileiro. E se eu posso falar? Olha aí, ó. Olha o cabra. Olha o cabra. É mineiro o cabra. Está fazendo a suspensão do carro aqui. Diz que brasileiro sabe de trabalho. Será que sabe de trabalho? Você sabe de trabalho, não sabe não? Olha só um tadinho aí. Olha a mão e dá a mão. Aquele que ele está ali, ó. Rapaz, meu amigo brasileiro aí, ó. Como que é seu nome? Rafael. Rafael, de onde você é, Rafael? E... Sou de Minas Gerais, do Vale do Jeitonha, Pontos de Volantes. É. Ó. E faz muito tempo que você está aqui? Fazer dois anos. Dois anos. Mas você vai embora amanhã para o Brasil ou não? Não, não vai não? É amanhã não. Não, não, não vai não. É agora não, velho. Mas você está ganhando pouco, porque você está a dia de sábado, eu já acho que passou da hora do almoço e não vi você indo almoçar? Ah, aqui pega direto. Pega direto? Tem serviço de domingo a domingo aqui na mecânica. Domingo a domingo e o dinheiro é bom? É bom. E se não fosse bom, você não estava aqui. Não estava não. Ele ainda não quer contar o segredo, não. Mas é bom. É bom. O pagamento é bom. O pagamento é bom? É bom. É. Mas manda um abraço para a turma lá, rapaz, no Brasil. Um abraço para todo mundo aí do Brasil aí. Vale o jeito que tinha aí. Pontos Volantes na minha cidade aí. Abraço para todo mundo aí. E a sua mãe, você esquece? A mãe do pai, velho? Não, meu irmão. E os irmãos? Minha avó que me criou, né? A tua avó que te criou. Mas olha aqui para mandar um abraço para a nona. Um abraço para minha avó aí. Ah. E para todo mundo aí da minha família aí. É. Porque é muita gente. Se não esqueçam, no caso aí, pronto. Arruma o problema. É, arruma o problema. É muita gente. Abraço para a família inteira. Vem aí. O bicho é trabalhador. Sempre eu vi ele aqui na oficina, quietinho, trabalhando. Fazendo o serviço bem certo. Se vocês precisarem de uma mecânica, vem aqui na mecânica Beste Reparo 2. Você vai estar ajudando os meninos que trabalham aqui. Os funcionários deles. Brasileiros, americanos. As pessoas de outros países aqui também, dando oportunidade para eles, né? De cada vez que tem mais trabalho, poder levar a comida para a sua casa, né? E vou mostrar um pouquinho aqui do pátio deles aqui para vocês verem, ó. Então, eles têm aqui que eles guardam os carros que já estão fazendo, né? E aqui fora tem o pátio. Olha aí o pátio deles. Olha o salzão saindo aí, ó. Olha o pátio deles. Um pátio muito legal. Né, pessoal? Olha aí, ó. Olha o tamanho do pátio. Olha as carraiadas. O carro aí que os caras querem guardar para poder fazer depois. Olha o jipão. Olha a jipeira aqui, ó. Olha o tamanho do jipe. Olha o jipão. Olha a jipeira aqui nos Estados Unidos, ó. Que massa a jipeira. Olha a jipeira. O pneu furado. Está aqui para arrumar também. Eu acho que está esperando peça aí. Mas aqui no canal Mirando é feio. É bom demais que você vê a mecânica, vê tudo. Os meninos ali não quiseram falar valor. Eu daqui a pouquinho vou estar entrevistando mais um amigo meu. Com ele, ele vai falar mais ou menos aí. Quanto que ganha um mecânico aqui nos Estados Unidos. E tentar entrevistar o dono aí. Que ele vai estar mexendo lá no treino, numa mola lá da porta. Mas se você gostou, deixa o like. Compartilha e se inscreva no canal. Mirando é feio. Doutor Mirandowski. Aqui para vocês. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Boa tarde, pessoal. Olha aí, falei para vocês que eu estou esperando o hominho desocupar, o hominho, o mão, desocupar dos trabalhos dele ali para dar entrevista, porque deixei o trabalho aqui com os mecânicos olhando para lá e para cá e apurado aí, o meu amigo Natalino, né, Natalino? É, o mecânico aí que fica mexendo aí nos meus caminhões aí. E aí, como que está a sua vida aqui para os Estados Unidos, Miguel? Rapaz, está boa, graças a Deus. Está boa, é? Está boa, muito boa. Boa demais? Boa demais. É. Tem que vir, tem que... Quanto tempo você está aqui? Fazer dois anos. Fazer dois anos que você está aqui trabalhando na mecânica? Dois anos. Ah, que legal. Me diz uma coisa, você é mecânico no Brasil e aqui também você está trabalhando na mecânica. Dá para ganhar um profil ou não? A turma é muito curiosa, essa profissão, rapaz. Os outros meninos estão trabalhando sábado aqui o dia inteiro. Mas eu fiz aí uma entrevista com ele e ninguém tem salado o FFJ, rapaz. Olha, rapaz. É o seguinte, sai é um agradiador, sai. No começo é doído. No começo é doído. No começo dá para tirar o que é isso? Ó, vou falar pelo menos nas particular. Porque eu ganho na semana, eu ganho no mesmo particular. Você faz serviço particular também, é? É. Dois livros particulares meus e tudo que eu fiz na semana. Trabalhando aqui na semana. Na semana. Mas o começo, você veio direto para a mecânica ou veio me trabalhando aqui? Quando eu comecei, quando eu vim para cá para os Estados Unidos, eu trabalhei três ou quatro meses na... No truíndio. No truíndio. É. Depois que você foi indo. Aí depois, depois eu vim para cá para o carro e você trabalhava no carro. Do que na oficina total? E daqui não está eu mais. Está mais não. E cresceu aqui? Vai. Para não crescer, né? Tem uma cara de imagem que tem que tentar alcançar um patamar maior para poder ficar satisfeito, né? Mano, comentar quanto aí eu digo trabalhando aí quando você vem nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, trabalhando no crime, eu tirava seiscentos e cinquenta dólares, setecentos. Mas agora você tira muito mais, hein? Olha o bolso dele aqui, filho. Cheio de dinheiro. Meu, está escondido no carro de dinheiro. Até carro particular o menino está fazendo, não? Também já apareceu aí. Graças a Deus você está sendo chamada para procurar. É. Mecânico bom de não tirar para fazer a festa. Dá. Dá para fazer a festa. Dá para fazer. Ah, não mecânico bom aí, trabalhando desempregado. Dá para tirar o quê por mês? Sem contar os seus carros particulares, né? Olha, dependendo... Você tira na faixa dos mil e quatrocentos dólares. Estão falando que é muito bom. Nessa faixa, nós temos que trabalhar. Mil e quatrocentos, mil e quinhentos dólares, pessoal. Obrigado. Rapaz, convertei em real, dá muito dinheiro. Mas aqui você gasta um dólar, né? Aqui a gente gasta um dólar, mas aqui a gente gasta um dólar, mas... As coisas aqui é bem mais baratas como o Brasil. Bem, bem, bem mais baratas. Bem mais baratas mesmo. Mas você aconselha a pessoa que é mecânico vir para cá para tentar trabalhar na mecânica? É muito procurado mecânico aqui nos Estados Unidos? Ó, é procurado e tem poucos que são mecânicos. Mecânico, né? Aham. Mecânico. Porque, geralmente, aqui nos Estados Unidos, que todo mundo me falava o seguinte... Aqui você chega e troca peça, mas... Tem muitas questões que você não tem que trocar peça, assim, não descobrir o problema. Tem que descobrir o problema? É, não descobrir o problema. E... O lavamento de óleo é... Igual nos meus caminhões, né? Teve um que você deu trabalho para achar, né? Teve um que deu trabalho, né? Teve um que... Achou o problema? Resolvi o problema, graças a Deus. E os preços é bacana aqui na Alto Beste Repare 2, né? É, aqui é... Aqui é variado. Aqui nos Estados Unidos... Todo lugar nos Estados Unidos é trabalhado a hora. Aham. A hora, né? Então, o que a gente consegue fazer é o melhor para o cliente que a gente não consegue fazer. Infelizmente, tem hora que não tem como a gente entrar no escritório e fazer muita coisa, mas tem muita gente que a gente já consegue dar aquela ajudada. É uma melhorada. Me diz uma coisa, quem vai trazer o carro aqui para arrumar, depende do carro, é o valor da hora ou a tabela de hora é uma só? A tabela de hora é uma só. É uma só. Uma só. E qual é o valor da hora? Porque eu nem... Eu trago nem perfeito. Creio que é 120 dólares. 120 dólares a hora. Daí é contrada a hora que ele... O mecânico pôs a mão no carro até a hora que termina o carro. Quando está lá fora, o seu carro não é contrário no outro. Quando está lá fora, não é cobrado. Não é cobrado. Só é cobrado quando você... Quando você... Posso pôr. Você vai mexer nesse carro aqui. Você colocou a mão nele e você só mexe mesmo. Aí é contado. Entrou do portão de lá para cá. Colocou no livro. Tirou uma... Fez uma... Vai precisando do NAP. O NAP que ele fala é resetar o condutador do carro, né? O NAP é trocar a troca de vela, a silhizar de bobina, filtro de ar, esse é o TINAP. Ah, esse é o TINAP. Ah, entendi. Agora o reset a gente consegue fazer até lá fora mesmo. Até lá fora mesmo. E muitas vezes nem é cobrado. Ah, a oficina é boa. Pessoal, você quer trabalhar de mecânica? Olha aí. Está faltando mecânica aqui no Estados Unidos. E outra? Se você sair daqui, você arruma emprego em qualquer outro lugar rapidinho mesmo? É, rapidinho. Aqui nos Estados Unidos, eu me falo assim. Quem fica parado aqui é quem tem preguiça. Preguiçoso, né? Preguiçoso. Porque se você não trabalha na sua área, tem outra área que você precisa. Então você acaba aprendendo. E você ganha dinheiro em qualquer área aqui. Tem qualquer área. Mas, ó, mas se você é mecânico, eu não ia trabalhar no... No começo você trabalha em qualquer coisa, mas depois não ia dar para você trabalhar na sua profissão. Tem muita oficina brasileira em várias cidades, né? Tem muita oficina em 100 dias, tipo assim. Quando você é mecânico e você está na oficina e você começa já a se reconhecer pela pessoa, Então você passa a ser indicado pelas pessoas. Indicado pelas pessoas? Indicado pelas pessoas. Eu mesmo, eu tenho um grupo, eu estou num grupo de Charlotte. O André que tem aos clean, outras pessoas que trabalham com vontade de outro serviço a mais, que precisa de manutenção. E eles indicam você? Indicou. Ah, que bom. Ó, pessoal, e ele vai dar um oi aí, eu acho que para a família dele, não vai não? Manda um abraço para a turma. Um abraço para o meu pai, minha mãe. É? Que lugar você é do Brasil? Minas. Minas, mas Minas é grande, né? Minas, antes eu... Eu sou de Ataleia. Ataleia? Minas Gerais. Aham. Eu tenho uma relação de tempo em Valadares. Em Valadares. Hum... Valadeixa. Valadeixa. Ó, ele vai... Manda um abraço para a mãe, para o pai, para ninguém, irmão. Rapazão, um abraço para os meus irmãos, meus pais, minha avó, meu tio. É. E que Deus abençoe cada um. Um abraço para a minha esposa, minha cunhada, meu sogro, minha sogra. Um abraço para vocês aí. É nóis. É. E se alguém quiser conversar com você a respeito, como é os Estados Unidos, quer deixar o celular ou não? Rapaz. É... Melhor não, né? Melhor não. Se não, você não vai aguentar. É muita gente. Você não aguenta, não aguenta. Você não vai aguentar. E também é o seguinte, é... Mas procura o Miranda com o Miranda e a conversa com ele. O Miranda fala, o Miranda fala, o Miranda fala, o Miranda fala, não. Não, rapaz. Se eu colocar aí, tipo assim, nos Estados Unidos, eu penso assim, é... Você vem dos Estados Unidos, é... Tenha certeza. Venha para trabalhar. Se você vem para poder só ganhar dinheiro, você não vê o dinheiro, é... Você não vai fazer sentido você estar. Então, você tem que viver. Vem viver o que é aqui. A vida aqui é diferente. Bicho falou. Eu não quero... Eu, eu, o Natalino mesmo, eu, é... Se Deus abençoar, se Deus me der um documento para ele ficar aqui, eu vou no Brasil. Se o Carlos Deus não abençoar que eu não pegar o documento, enquanto ele tiver Deus que eu permitirei ficar aqui... Você vai ficar aqui. Tá certo, velho. E eu vou estar indo atrás dele para arrumar meus carros velhos para meu velho. E se precisar de mecânico bom, vem aqui na Bef Repare 2. O telefone dela, da oficina, está no vídeo do drone que subiu. A editora vai estar falando embaixo aí. Uma oficina muito boa. E se precisar de mecânico, bom conversa com o Miranda, que o Miranda sabe como quem. É, 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 é. É, um abraço. Valeu. Compartilha, se inscreva no canal e dê um like aí. É, vai sim. E um abraço, dá uma curtida aí. E a família dele também, um abraço. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.